A CIDADE NO BRASIL Ele perdeu E então eu me feia TECCOCODE A CIDADE NO BRASIL Tivó O que é que vai acontecer? Ripiçka, ripiçka Tic, boi Tic, cocos Tic, boi Wow Podobný zažitok som mal v Hallstáte V prvej slonej banii na svete Keď sme boli spate na exkluzii Krásne Vrhe Prvej Veď Vrhe 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 Môž O que eles começaram a fazer o cinema? Os cabelos! Os cabelos! O que é? E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?